Eu costumo dizer, vou dar um abraço e um xinguração para toda a gente, porque eu vou dar um forte abraço e um grande xinguração a todos os cavalheiros aqui presentes, que é a minha maneira de ser. E para as senhoras todas presentes, muitos beijinhos. Obrigada, por favor. Então, a gente hoje, estamos aqui com um propósito, que é a Copa Dista Convidar, que praticamente foi formado aqui nesta casa. Levou-me muitas naquela cana e hoje está aqui, está aqui um rodista daqueles, mas a gente bareira, costuma a dizer, da categoria. Para todos vós, é Dom Pinheiro. A senhora, a senhora é destacada como está-me. É uma homenagem que eu faço aos rodistas e ao facto de Coimbra. Muito obrigado a todos que eu terem vivo e a minha especial, a Leão Moura Caldeiro. E a todos os amigos presentes. Bem-te-á. 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 Não nos abrás para ver Os olhos marcinhos Não nos abrás para ver A vida de olhos fechados Custa menos a viver Custa menos a viver Os teus olhos saltam Que me lembram nem saber Os teus olhos saltam Que me lembram nem saber Se é Pai do Nosso Senhor Se é a minha Mãe que Deus tem 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 Amém. 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 O Redentor Não renta a história sagrada Mas diz uma lenda encantada Que o bom Jesus sofreu de amor O frio com simplicador Sua paixão divinal Assim como o autor militar Que o bom Jesus sofreu de amor O 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 que o bom Jesus sofreu de amor Vem-me a flor Se a alma Vem-me a cantar Para ele Vem-me a citar A hoja Canto De Deus Jesus Vem-me a chá Vem-me a cantar Vem-me a cantar Vem-me a cantar O sol Morto De sempre Tudo a tudo De reação Muito obrigado Muito obrigado Para os aplausos Para ser convidado Também Eu quero dizer que Aqui nesta casa Não acontece ao PAD Acontece Muito convívio Muita compatibilização E muitos laços de amizade São feitos aqui E para que a gente Todos possamos Fortalecer esses laços de amizade Vou fazer um pequeno intervalo Até já Aplausos Aplausos Aplausos